Escute aí, filha de rabalengueiro, é sempre assim E vi quatro horas com o irmão no coração Com medo que a outra venha arrumar a confusão Mas se cada brilhante, eu tô lasciado Venha a mulher, vai pegar o meu trago Fala em paz em mim, e não vai ter medo E eu tô fudindo, as tuas pagadas são a zero Uma é a lista da zero Eu sou rabalengueiro, eu fico com as tuas Eu sou rabalengueiro, eu sou rabalengueiro Zero, uma é a lista da zero Eu sou rabalengueiro, eu fico com as tuas Zero, uma é a lista da zero Eu sou rabalengueiro, eu fico com as tuas